Abertura Se cada um de nós pensar naquilo que projetou para a sua vida em alguns momentos-chave, quando acabamos o liceu, a faculdade, quando nos casamos, quando mudamos de cidade, muitos de vocês concordarão que o trajeito acaba por ser muito diferente e ou que nós próprios também somos pessoas muito diferentes. Tenho 48 anos, sou casada há 21 e tenho três filhos. Trabalho na banca há 24 anos. Tenho os dois pais vivos, uma avó, tem? Uma família e um grupo de amigos maravilhosos. Tudo estável, certo? Eu adoro Lisboa. Por isso, quando me recomendaram lá a um médico para tratar uma compressão venosa que tenho aqui no braço direito, pensei que é ótima oportunidade para dar uns passeios, para rever bons amigos. Numa luminosa manhã de novembro de 2018, entrei no Hospital São José para mais uma consulta. A verdade é que o problema não estava a evoluir de forma positiva e por isso, naturalmente, perguntei ao médico se não haveria mais nada que se pudesse fazer. Não recebi a resposta que queria. Recebi uma bomba. Disse-me-lhe, Carmo, recomendo que procure um neurologista porque atrevo-me a dizer que tenho doença de Parkinson. Parkinson. Naturalmente, que a minha primeira reação foi procurar informação. Novo choque. Menor que o primeiro, mas novo choque. Há, em Portugal, duas a três mil pessoas com diagnóstico de Parkinson antes dos 50 anos de idade. Entrou imediatamente em ação o Excel que eu tenho dentro de mim e comecei a pensar. Duas a três mil pessoas em Portugal, serão 400 ou 500 pessoas no Grande Porto e eu não conheço ninguém. Ninguém! Como é que isto é possível? Será que há vergonha na partilha do diagnóstico? Mais dados. Desta vez, a nível global. Há estudos que mostram que os doentes de Parkinson, em especial as pessoas com Parkinson precoce e em especial as pessoas recém-diagnosticadas, registam elevados níveis de isolamento social, de solidão, de ansiedade e, consequentemente, depressão. Todos nós sabemos que a depressão é das doenças mais incapacitantes que existem. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. A palavra é complicada, mas de uma forma muito simples. Há uma perda progressiva de neurónios que são responsáveis pela produção de um neurotransmissor que é a dopamina. A dopamina atua como um mensageiro químico cerebral junto dos centros de controle do movimento. E o que é incrível, nós somos tão bem feitos, temos tantas reservas de dopamina que só quando 70% a 80% destas células já morreram é que começam a surgir os primeiros sintomas. Também não é conhecido porque é que estes neurónios morrem, porque é que estas células morrem, nem porque é que umas pessoas desenvolvem a doença e outras não. Os sintomas também são muito diversos. Se no meu caso estamos a falar da rigidez muscular, da lentidão de movimentos, da obstipação, da instabilidade do sono, noutras pessoas podemos estar a falar do tremor, dos movimentos involuntários, do desequilíbrio, da ansiedade entre muitos outros. ter Parkinson não é fácil. Tem todas estas implicações que vos acabei de dizer, sérias, e outras que são a sua consequência. Em relação a estas últimas, a minha abordagem é tratá-las com muita leveza, rir-me delas próprias, das situações em que elas me colocam, caricaturar essas situações. E deixo-vos três exemplos corriqueiros, muito correntes. O primeiro acontece-me quase todos os dias. Podia ter acontecido para cá, à vinda para cá, se não fosse ser um sábado e não há trânsito. Precisamente no trânsito, para, arranca, para, arranca, normalmente às vezes com os meus filhos ao lado, começamos-nos logo a rir quando estamos no para, arranca. Porquê? Porque é certinho que há muito a primeira e eu vou ouvir uma valente buzina dela. E porquê? Porque em vez dos um, dois, três segundos que seria expectável que eu demorasse a fazê-lo, se calhar demorou quatro, cinco, seis. O segundo exemplo é que eu autoconvenci-me, autoconvenci-me mesmo, que ter de evitar usar saltos altos é uma bênção. Provavelmente aqui, vi muitas mulheres a rir, se portanto há muitas mulheres que partilhariam este autoconvencimento. E o terceiro e último, que para mim é o meu preferido, é aquele prazer mórbido de ler a cara das outras pessoas, é quando estou num almoço ou num jantar e olho para as pessoas e pensam assim, ela está a beber, não é? E tudo porquê? Porque estou nesse almoço ou estou nesse jantar, levanto-me, tenho um pequeno desequilíbrio, faço assim uma onda, até voltar ao sítio, e leio na cara das pessoas, acarminho, teco os copos. Depois do período de assimilação, de diagnóstico, vem um período de relativização, de definição de expectativas, de prioridades, de aceitação, nunca, nunca de resignação, de partilha e de assunção dos limites que o tempo vai trazendo. Mas a principal relação que eu tirei do período de interiorização do diagnóstico foi, sem dúvida nenhuma, a convicção de que a doença não seria responsável por eu mudar a minha atitude perante a vida. Pelo contrário, era tempo de fazer mais e de fazer melhor. Quando estamos a falar de pessoas com Parkinson percalce, estamos a falar de pessoas com 30, 40, 50 anos de idade, com vidas ativas no contexto pessoal, profissional, familiar, com expectativas e ambições nestas três áreas que, com o diagnóstico, de um dia para o outro, são obrigadas a reocacionar todo este equilíbrio. Somos pessoas que precisam de uma rede articulada entre nós próprios, nossa família, nosso médico, nosso fisioterapeuta, nosso psicólogo e entre outros. Por falar nisto, dizem que em Portugal é muito difícil trabalhar em rede, encontrar as pessoas certas, pessoas que olhem para além do seu quintal, que é muito difícil gerir egos. Se calhar o problema também é um bocadinho nosso. Se calhar não nos desafiamos o suficiente, porque não foi nada disso que eu encontrei. No período de um ano, juntei uma equipa multidisciplinar, agregando doentes, familiares, médicos, fisioterapeutas, investigadores, psicólogos e amigos. De perfis diferentes, mas complementares. em julho deste ano, do ano passado, criamos a associação Young Parkes Portugal, a associação portuguesa de parques e santo precoce. E este ano, em janeiro, fizemos a apresentação pública, lançamos as nossas atividades. A Young Parkes Portugal nasceu com o objetivo único de fazer melhor, ou seja, de capacitar as pessoas com parques e santo precoce para, num contexto de segurança, terem uma vida mais ativa, mais completa, tornando-se elas próprias em agentes de mudança com vista a uma sociedade mais inclusiva. Neste momento, trabalhamos em seis linhas de atuação. A criação de uma comunidade e de sentido de pertença. A sensibilização da sociedade. A criação e a partilha de conteúdos informativos. A alimentação, o exercício e a meditação e o apoio psicológico. Para 2023, queremos lançar uma rede nacional de fisioterapeutas certificados, com o selo Young Parkes Portugal, e de iniciar o caminho daquilo que será a criação de um centro de excelência onde todas estas atividades, entre outras, funcionarão sempre numa ótica de partilha e de integração na comunidade. Durante a nossa vida, todos nós passaremos por momentos de profunda dor e desânimo. Momentos esses que são provocados por situações que nós de todo não controlamos. Mas, seja qual for a situação, seja qual for o contexto, há uma capacidade que só depende de nós tê-la e trabalhá-la. a nossa atitude. A nossa atitude. E ter uma atitude positiva não é andar sempre de cara alegre só porque sim. É acreditarmos, é resistirmos, é partilharmos, é pedirmos ajuda, é celebrarmos, enfim, é vivermos. mais, as nossas ações não terminam connosco e esta postura não só nos fortalece, como irradia para todos aqueles que nos rodeiam. hoje estamos aqui a celebrar a participação cívica, em especial a participação cívica no feminino. Lembro-me por isso as palavras de Dona Antónia, a Ferreirinha, que dizia que na sua terra cada um deve fazer o melhor que seja pelo bem da humanidade. Parkinson é uma doença incurável. Ter Parkinson é, à data de hoje, uma luta contra o tempo, que sabemos que vamos perder. Ou não. Ou não. Talvez seja apenas um banho de humildade, uma oportunidade para termos a real percepção de que a vida é um passeio pelo tempo no qual não devemos estar sentados a assistir, mas devemos participar, pois temos muito a dar e muito a receber. obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti